Um cantinho, um violão, esse amor, uma canção Pra fazer feliz, já que se ama Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar Da janela, veiço e corcovaro, o herento, que lindo Quero a vida sempre assim, com você perto de mim Até o apagar da veia chama E eu que era triste, descrente desse mundo Ao encontrar você eu conheci O que é felicidade meu Um cantinho, um violão, esse amor, uma canção Pra fazer feliz, já que se ama Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar Da janela, veiço e corcovaro, o herento, que lindo Deu a vida sempre assim, com você perto de mim Até o apagar da veia chama Tchau, tchau, tchau